Hoje eu vou colecionar os Skibid Toilets aqui no GTA V E a gente vai ter que escolher qual deles a gente vai colecionar primeiro Mas antes disso, já vai deixando o seu joinha aí no vídeo E se inscreve no canal E o primeiro que eu quero colecionar vai ser esse aqui A gente só tem que tomar cuidado pra não cair da ponte, moleque Ó, vai ter que ser esse aqui que é o Skibid Grabber Então, Skibid Grabber, eu escolho você! BUM! Pera aí, galera O que que tá acontecendo? Cada um que eu for ter que colecionar Eu vou ter que dar de cara com uma cena estranha E parece que ele tá beijando uma mulher de biquíni Eu te amo, Cleide Você quer namorar comigo? Ai, eu também te amo, Skibid Mas como eu vou namorar com uma privada? Eu não quero, não Já que você não quer, Skibid mata você! Skibid ser fe... Quem é você aqui, cara? Já sei, galera! Pra gente desbloquear o Skibid Grabber A gente vai ter que ajudar ele a arrumar uma namorada Então vamos começar essa missão Skibid Grabber, é o seguinte Eu vou te levar pra praia E a gente vai arrumar uma pretendente Pra namorar você e te dar Vários beijinhos Você promete? Skibid Grabber ser privada feia As garotas não gostam de mim Mas se você me ajudar Eu deixo você me colecionar É exatamente isso que vai acontecer, Grabber Então me siga Suba nessa motoca Porque elas adoram um cara com moto Tá, pode ser essa outra moto aqui Vamos lá, então Uhul! Galera, eu sei fazer umas manobras de moto Em que a gente consegue chegar a lugares muito longe Muito rápido Olha isso Eu tenho um super nitro, mano Tem que só tomar cuidado Porque o Grabber, ele é frágil, mano Ele é de cerâmica Como qualquer outra privada Então se ele quebrar, ferrou, mano Vamos Vamos que eu tô chegando Vamos que eu tô chegando Vamos que eu tô chegando Vamos, vamos Eita! Eita! Pega! Chegamos, moleque! Legal, galera Já tamo aqui no lugar onde tem mais garotas na cidade É só a gente esperar uma gatinha passar Pro Skibit Grabber namorar Então, Skibit Você vai chegar e falar assim E aí, você quer dois reais ou um beijo misterioso? E aí você vai ver o que ela vai dizer Tá, vamos ver se eu vou conseguir Eu preciso encontrar uma garota Hum, garotas, garotas Só tem homens nessa praia Que porcaria! Ah, só tem homens nessa praia Que porcaria Opa, tem uma gatinha aqui Oi, gatinha Tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta Ai, fala logo, seu horrível Até que você é bonitinho Você quer dois reais ou um presente misterioso? Um presente misterioso Qual é o presente? É um beijo! Linda! Eu consegui! Eu consegui! Meus parabéns, Skibit Grabber Agora a gente já pode voltar Porque eu já colecionei o primeiro Skibit Toilet E o... Uou! Legal! Beleza! Parece que eu voltei pra localização Mano Bom, qual que a gente pode escolher agora? Eu acho que eu vou escolher Esse aqui Que é o Skibit Três Cabeças Helicóptero! Uou! Pera aí Aonde a gente veio A gente tá em uma localização Muito diferente E parece que tá o Pennywise E o Skibit Grabber Brigando Eu odeio você, Skibit Grabber Você roubou o meu filho! É lógico Seu filho queria ser criado por mim Ele preferia ser adotado Do que ficar com você Ai! Ai! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Eita piga, mano! Eu acho que a nossa missão aqui É ajudar o Skibit Grabber A ganhar a luta do Pennywise Então vamos bater no Pennywise Toma Pennywise Vai, Grabber Vai, Grabber Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Toma Pennywise Toma Pennywise Será que o Pennywise morreu? Deu certo, Grabber! Legal! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! De nada! De nada! De nada! Uou! Legal, mano! Já colecionamos dois Skibit Toilets E aí, agora no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês a nossa coleção Agora, moleque Eu vou escolher aquele ali, ó De três cabeças A gente só tem que tomar cuidado Porque eu posso cair desse lugar, mano Esse é o único risco que a gente corre aqui Você é o Skibit! Ai, eu tenho muito medo pra atravessar esse negócio Vai que eu caio lá embaixo Eu tenho medo de altura Oh! Eita piga! Eita piga! Ai, droga! Olha onde é que eu caí, mano! Que doideira é essa? Pera aí Um Skibit Toilets De três cabeças Tá com medo de atravessar isso aqui? Calma aí Eu acho que minha missão É ajudar ele a atravessar sem medo Aí, Skibit Três Cabeças Vai me seguindo Eu vou na frente E vou garantindo que você não vai cair Beleza? Ah, beleza! Então vai na frente Vamos lá Vem devagarinho Que vai dar tudo certo É só você não ter medo Pode ir um pouquinho mais rápido Vem, vem, vem Vai dar tudo certo Você não vai cair, cara Isso aqui nem é estreito o suficiente Pra você ter esse medo todo, né, galera? Até que é tranquilo Ele já tá pegando confiança Aqui já é um pouquinho mais difícil E finalmente você chegou Vem, Skibit Ah, eu tenho muito medo Aqui Tudo bem? Cheguei! Obrigado, Brick! De nada, cara Tamo junto Tirou muita onda Agora bora voltar pro mesmo lugar E... Uou! Uou! Legal, mano Tá Agora a gente pode partir Pro próximo Skibit Toilet Que eu acho que vai ser Esse Sniper aqui, mano E nada mais justo Do que a gente derrubar ele De uma forma especial Uou! Uou! Eita, piga Olha só, mano Aqui tá o Skibit Sniper E parece que ele tem que pular do prédio É Eu estou com a mira um pouco errada Eu tinha que pular do prédio E mirar lá de baixo Para conseguir ter a mira perfeita No meu candidato Droga, mas eu tenho muito medo De pular daqui Uma coisa a gente descobriu nesse vídeo Os Skibit Toilet São muito medrosos Então a gente tem que dar um Empurrãozinho Pra eles irem pra frente Aí, Sniper E que tal você mirar direito? Uou! Ele caiu, moleque E eu acho que a nossa missão Foi concluída Uou! Uou! Legal, moleque Agora a gente pode escolher O Skibit Careca Uou! Oxi Eu vim parar numa barbearia Qual é a lógica disso? Se eu escolho o cara careca Que vem na barbearia Vamos entrar aqui dentro E ver o que que tá rolando Eita, mano Ali Ele tá ele ali dentro Junto com o Homem-Aranha Vocês conseguem ver pelo vidro, mano? Tá ele e o Homem-Aranha ali dentro Homem-Aranha Eu falei que era só pra você Cortar na frente E picar atrás E você raspar na cabeça? Qual foi, cara? Ficou muito maneiro assim, tá ligado? Quer saber, Homem-Aranha? Eu vou me vingar de você Deixa comigo Que eu te ajudo, carequinha Vamos nos vingar do Spider Toma essa Bandido Vai deixar o cara careca Sim? Prontinho Te salvei Agora eu vou colecionar você, careca Uou! Uou! Mano, a nossa coleção já tá ficando enorme Eu acho que só falta um E é o Skibe de Toilete Normal E agora eu escolho você, Skibe de Normal! Eita, Skibe de você quer roubar aquele carro e não tá conseguindo, é isso? É isso mesmo, eu só queria aquele carro pra mim Me ajuda a roubar ele Olha, isso é errado Mas eu vou te ajudar só porque eu quero colecionar você, beleza? Então vem comigo que a gente rouba esse carro Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui, vamos quebrar essa porta, aqui, arrombar a porta Beleza, tava aberto o bobão Roubamos Vambora! Uou! Ajudamos o Skibe de Toilete a roubar um carro E agora a gente vai voltar pra nossa coleção Em 3, 2, 1 e... Uou! Nossa! E essa aqui é a nossa super coleção de Skibe de Toilete zirados no GTA V Mano, eu espero muito que vocês tenham curtido essa coleção Se vocês curtiram, já vai deixando o seu joinha Porque eu posso trazer outras coleções muito mais legais do que essa Um beijo pra vocês Se você gostou desse vídeo, assiste o vídeo que tá aparecendo na tela agora Onde a gente descobre quem que matou o Rider da Patrulha Canina aqui no GTA V Valeu! Tchau! 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 Tchau!